Você não precisa adotar para atender as necessidades de uma criança que anseia por um lar. Basta reservar um pouco do seu tempo para dar-lhe atenção e carinho. No programa de apadrinhamento afetivo, o padrinho pode realizar doações ao afilhado, prestar serviços comunitários relacionados à sua profissão, levá-los para passar o final de semana inesquecível, proporcionar-lhes experiências enriquecedoras, principalmente através da convenção familiar e comunitária. Para obter mais informações, procure a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Amapá. Divida um pouco do seu afeto com nossas crianças.